Olá, sou João Rafael Lopes, sabarense, nascido e criado aqui. Sou compositor, escrevo algumas coisas, sou produtor cultural na cidade há muitos anos e tive o prazer de participar do edital de micro contos da Borracha Leoteca. O meu conto Amores Líquidos foi um dos selecionados e agora eu vou lê-lo pra vocês. Amores Líquidos Vago minha mente por essas calçadas, vagueio sem chão, flutuando em leves ondulações que saculejam estes amores sem fim. Amores que vivem soltos no oceano do meu coração Amores que copiam as ladeiras, irregulares, imprevisíveis. São rochas negras, como as que se empilham na igreja inacabada. São águas contínuas, imparáveis, como as que correm nas veias do caquende. Me pego de mãos dadas descendo pela rua direita em um dia de sol e silêncio. Alguma buzina de algodão doce e trotes de chinelo pegando pão. Vou para a madrugada, já só, preso numa dor platônica ao ver aqueles olhos verdes de longe, seguindo a procissão que desafia o sono pela fé e que cadencia os batimentos numa vontade de sentir aquela lã. Viro sem rumo num beco, caem meus pensamentos nos dias de loucura. Escrevi canções e remei contínuas na direção de um doce sorriso que não se esvaia nunca. Sem me olhar, era acariciada pela brisa do rio Sabará, que levava minhas notas ao seu ouvido. Você me viu por dentro e, mais uma vez, eu só amei. O chão treme e a vista embaça, num balanço aleatório, numa reta torta, que não sobe nem desce. Percebo um despretensioso pensar, pragmático, abraço, que me faz confundir o amor. Me veia a enxurrada forte que desce a vila esperança e os grossos pingos que caem atrapalhando as pequenas brechas que se fazem para passar nos finos cantos dos passeios. Pesada e fria mão, que se estende para me mostrar como que num giro panorâmico da solidade, que amar não é só sobre levitar. Pés no chão, na vida real. Volto a me embriagar de gente subida e descendo, parados no bar, esvaziando o resto de energia do dia. Renovo, recomeço e amo novamente. Decentralizo meu corpo e entendo naquela sedosa pele morena o que é ser intenso. É tudo. Não tem si e não tem mais. A entrega é quase cega e é quase um parto. Me arrepio infinitamente por todo o corpo neste amor que só fez misturar ainda mais os amores dentro de mim. Foi como me perder nos vãos dos guarda-corpos do teatro municipal, brincando com as combinações possíveis. Minha mente retorna para o meu corpo físico e a visão é a costumeira, aquela que passa despercebida, os detalhes dos casarões, a vitalidade das nossas árvores solitárias e a harmonia dos cenários. O som dos caminhões incontáveis atrás de nosso ouro vira a trilha da vida adulta sem amor. Mas os jardins do Coreto sempre vão ser gatilho para mergulhar no fantástico mapa dos amores líquidos. João Vivente Tchau, tchau.